Música Meçando baixo pelo canto Por ser uma menina amada Quem sabe o príncipe virou um charco Que fica estando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Ovelha não viveu a realidade E eu ainda tenho uma tarde de nadar Eu ando na lua, eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Dirige o meu carro, tomo meu fleque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar E eu sou poeta e não aprendi a amar